Nunca mais você eu vi falar de mim Mas eu contigo pra ter você E toda essa saudade ficou Tanta coisa já mudou Meu sonho não quis me enxergar Mas às vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor acabou Mas o meu silêncio foi maior E na distância, por nós Eu podia ter você saber O que resolveu a parte de todos nós No tempo esquecido por você O que vem, o que morre Ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não me esqueci E cada vez eu pensei em voltar E dizer que o meu amor acabou Mas o meu silêncio foi maior E na distância, por nós Eu podia ter você saber Mas tantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor acabou Mas o meu silêncio foi maior E na distância, por nós Todos os dias, por nós Você saber Todos os dias